Eu faço o curso de localização e digitalização de prisão na FATEC de Pompéia e hoje eu vou ensinar a vocês como fazer alteração e detecção de imagens floresais utilizando arquivos. Primeiro a gente tem que baixar essas imagens, a gente vai aqui no Google, digita imp, a gente vai nesse aqui, imp catálogo. A gente vem aqui em acesso e a gente tem que fazer uma conta, essa conta é gratuita. Agora aqui a gente precisa usar o nosso usuário e a nossa senha. A gente vem aqui em realizar acesso, a gente vem aqui em parâmetros básicos e a gente vai escolher um satélite. O satélite que a gente vai pegar vai ser esse Landsat. Aqui ó, a cobertura máxima a gente pode colocar 20. Vamos colocar 19, 1. Vamos colocar agora. Depois a gente vem aqui em municípios. A gente vem aqui em país. Brasil. A gente vai pegar a lista do estado de São Paulo mesmo. Aqui ó, a gente vai escolher ó. A gente pode digitar aqui em cima para ver a imagem. Aqui. A gente vai pegar essa daqui. E a gente vem aqui e colocar no carrinho. Olha, já apareceu aqui em cima o carrinho. E a gente clica aqui na última. Vamos ver como é essa daqui. Vamos pegar essa. Daí a gente vem aqui de novo no carrinho. Aí, lembrando aqui pessoal. A gente tem que vir aqui também. Para a gente escolher a data de início. E a gente quer ir a data do fim. Aqui mesmo eu deixei do jeito que está. Do ano de 2015. Do ano de 2021. Daí a gente vem aqui em carrinho. As imagens estão aqui. E a gente vem. Vamos seguir. Deixar pedido. Daqui a pouco a gente vai receber um e-mail. A gente vem aqui na nossa caixa de e-mail. Olha lá. E a gente vai receber dois. Esse é o primeiro que a gente fez o pedido. E o segundo vai vir daqui a pouco das imagens. Para a gente poder abaixar elas. Olha lá. A gente pode atualizar a página. E a gente vem aqui ó. Aqui ó. A gente vem aqui ó. Imagem. Nesse link aqui. Que eles disponham na leitura a gente. E a gente pode abaixar a imagem ó. 2015. E bem aqui ó. 2021. A gente vai pegar ó. A gente vai abaixar essa imagem em dois. Três. Quatro. Cinco. E a oito. E a gente espera abaixar. Por quê? Porque a gente... Por que abaixar essas daqui? Porque são as que a gente vai utilizar ó. Que é da banda. Quatro. Que é o vermelho. A banda três. Que é a verde. E a banda dois. Que é azul. Lembrando que essa daqui é de 2015. Depois quando... Carrega. Quando fizer o download dessas imagens. A gente vem aqui ó. Em nossos arquivos. Né. Nossos downloads. E a gente vai jogar pra uma pasta. Onde a gente vai fazer a extração. O extraíro. Aí ó. Fui ó. Essa daqui são as de 2015. E cortar. Com largem. Vem aqui em torno. Ó. Selecionar todas. E a gente vem aqui. Extrair aqui. Elas vão extrair. Vão extrair todas. E a gente vai a mesma coisa. Cor de 2020. E um. A gente pode excluir essas daqui. A gente pode excluir essas daqui. Mas eu vou deixar assim mesmo. E a gente vem aqui de novo. E abaixa agora a de 2020. Abaixa a 2. A 3. A 4. A 5. E a 8. E a gente faz a mesma coisa que a gente fez né gente. Depois que sair mais. Não se for da minha baixada. A gente joga pra uma pasta. E extrai elas. E aí a gente vai prosseguir pra fazer o nosso mapa. Lembrando pessoal. Isso. Isso daqui falando das bandas. A gente vai deixar no link. Olha lá. Já tá quase. Agora que abaixou. A gente vem. Seleciona. A gente recorta. Já vai pra pasta. E a gente extrai aqui mesmo. Lembrando pessoal. Pra gente poder baixar essas imagens. A gente tem que fazer o nosso cadastro no INPE. E o cadastro é grato muito. O mapa foi extraído. Agora a gente vai. Abrir o nosso ArcGIS Pro. Pra gente começar a fazer o nosso mapa. O mapa foi extraído. E aí 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 Depois que a gente abaixou essas imagens, a gente pode sair daqui, ó. Então vamos fazer o nosso mapa. A gente vem aqui em MAPA, a gente escolhe o nosso mapa, vamos colocar ALTERAÇÃO IMAGENS, a gente vai dar um OK e espera abrir o nosso mapa agora. Agora que abrir o nosso mapa, a gente vem aqui em MAPA BASE. A gente clica nesse híbrido da imagem, depois que a gente fez isso, a gente vai vir aqui em ANALISE, a gente clica aqui em FERRAMENTAS, PANTAS, COMPOSTAS. No nosso raster de entrada, a gente vai pegar aquelas imagens lá que a gente abaixou e extraiu no link. Aqui no meu caso estava em DOWNLOADS. Aqui, ó, a gente vai fazer isso com as duas imagens, a 2015 e a 2021. A gente vai vir nessa sequência, 4, 3 e 2. No nosso raster de saída, a gente tem que vir aqui em banco de dados, aperta duas vezes aqui na nossa imagem e vamos dar um NÃO pra ela. Vamos colocar RASTER, VIRLINE 2015. Agora a gente vai vir aqui em salvar e a gente vai vir em executar. E aí, agora que gerou a nossa imagem, a gente vai fazer a mesma coisa pra 2021. Aqui a gente vai dar o LOAD, na minha pasta, lá, 4, a gente vai dar um OK, a 3 e a 2. E pro nosso raster de saída, a gente vai dar um NÃO, RASTER, 2021. A gente vai dar um salvar e um executar. Bem, pessoal, agora que foi gerado o raster 2021, 2015, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar essa parte escura aqui. A gente vai vir em catálogo, banco de dados, a gente clica aqui, botão direito, a gente vem em NOVO, classe de feição. Agora a gente vai criar uma máscara. Máscara, a gente vai dar um mesmo de máscara. O tipo da classe de feição vai ser polígono e a gente já pode finalizar pra si mesmo. E agora a gente vem aqui em editar. A gente clica aqui em criar, só a gente clicar aqui, ó, bem no cantinho. Depois agora a gente vai clicar aqui com F2. Depois que a gente criou nossa máscara, a gente vem aqui em salvar. Salvar todas as edições? Sim. Agora que foi salvo, a gente vem aqui em análise, ferramentas. Agora a gente vai digitar aqui, extrair por máscara. Aqui ó, esse primeiro, botão direito, desculpa, botão esquerdo. Raster de entrada, 2015. Dados de máscara de raster ou feição de entrada, a gente vai clicar em máscara. O raster de saída, a gente vai dar um nome de... Raster 2015, finalizado. A gente vai dar um salvar e um executar. E aí pessoal, a gente pode ver aqui, ó, do outro lado, ó, criou aqui o outro raster, ó. E a gente vai fazer a mesma coisa pro raster de 2021. Agora, raster 2021. O dado de máscara do raster ou feição de entrada vai continuar o mesmo, máscara. A gente não vai mudar isso. E aqui a gente vai dar um nome. Raster 2021, finalizado. A gente vai em salvar e a gente vai executar. Olha lá pessoal, ó. Criou de novo, criou mais uma vez o raster 2021, finalizado. E esse raster 2020 e esse raster 2015, a gente pode remover eles. Remover. Olha lá pessoal, a gente consegue ver agora que aquela parte escura foi removida. E agora a gente vem, agora a gente vai construir a pirâmide e calcular a estatística dos dois. Tanto de 2015 quanto de 2021. A gente vai vir aqui em catálogo. Aqui, ó, banco de dados, a gente vai clicar nessa flechinha aqui, ó. Alteração de imagens. Olha lá. Vamos começar até o 2015. Botão direito. Botão esquerdo. Construir pirâmides. Agora a gente dá um executar. Olha lá pessoal, agora que a gente construiu a pirâmide. A gente vem em catálogo novamente. Olha lá. 2015, finalizado. Botão direito. Botão esquerdo. Calcular a estatística. A gente clica em executar. Depois que a gente calculou a estatística, a gente vai vir em catálogo e novo. Só que agora a gente vai fazer para o 2021. Isso daqui, ó. Finalizado. Botão direito. Botão direito. Construir pirâmides. Executar. Agora que a gente construiu a pirâmide, a gente vai calcular a estatística. A gente vem aqui, arrasta 2021 de novo. Calcular a estatística. E executar. Agora a gente pode retirar a máscara, ó. Para a gente dar uma olhada. A gente pode ver que a gente, bem no dia que a gente pegou essa imagem, bem no dia que essa imagem foi tirada, ó, tinha bastante nuvem. Agora a gente vai vir aqui em imagens. A gente clica aqui, ó. Detecção de alteração. Assistente de detecção de alteração. E aí a gente vem aqui, ó. Alterar valor de pixel. Do raster. 2015. Para o 2021. A gente clica em avançar. Tipo de diferença. A gente deixa. Método de diferença de banda. A gente coloca esse daqui, ó. Diferença do índice de banda. O índice de banda, a gente... Aqui a gente vai estar utilizando o VARI. Esse daqui é o VARI. E a gente pode avançar. Vai aparecer aqui, ó. Explorar a diferença. A gente vai clicar aqui, ó. Calcular estatísticas e histograma. A gente clica. Ele calculou e até já deu alguma cor. A gente vem aqui, ó. Clica bem aqui. Para alterar essa cor. A gente vem aqui, ó. Esquema de cores. Aqui, ó. No caso, a gente vai estar usando esse daqui, ó. Declividade. E a gente vai inverter as cores. A gente vem em aparência. A gente pode clicar aqui, ó. Nessa ferramenta aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Em oscilar. Agora, a gente pode escolher uma... Uma área, ó. Para a gente ver. A gente aproxima e espera carregar um pouco. A gente vai aproximando devagarzinho. Olha, pessoal. Agora eu vou tirar a máscara. Olha, a gente consegue ver, ó. Em 2015, uma área que tinha floresta. Em 2021, não. Já não tem. A gente coloca aí a máscara, ó. Tira o de 2021. A gente consegue ver, ó. Até mesmo aqui embaixo, ó. Bem, pessoal, galera. É isso daí mesmo que a gente tinha que fazer aqui no nosso vídeo. E se você gostou, compartilha. Não esquece de dar um gostei. Se você já mexe com arqueijas ou mexeu. Ou se você já fez até mesmo algo parecido. Deixem nos comentários. Fiquei e falo, Guilherme. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto